Aqui é a Penha, Rua Nereu de Assis, saindo da minha casa. Tem que dar a volta, é uma palhaçada isso. Ó, a água, lá não para, né? Calçada alta, água parada na frente. Quando que vem ano de eleição, tem que vir aqui no portão, pedir voto, olha que quando tiver assim, ó, desse jeito. Ó, que é só nesse pedaço. Chove, a água para a chuva e a água fica. Porque os engenheiros bonitos da prefeitura, devem ser gente bem formada, que fizeram a boca de lobo lá em cima na subida, né? Querendo desafiar a gravidade, que a água vá ao contrário, certo? E tem outra lá embaixo. E aqui fica assim, ó, essa palhaçada. Fazer um, botar o prefeito aqui para fazer uma visita, pedir voto. É porque eu já fiz um monte de reclamação, já tive na prefeitura e ninguém me ajudou, ninguém veio ver o que eu estava tão bem antes de asfaltar. Depois de asfaltar, ficou essa, porque assim, a chove e para a chuva e essa água fica parada 3, 2, 3 dias até ela secar ali na frente da casa. Para sair aqui, tem que sair de bota, para não molhar o pé. E ando fazendo aí campanha de dengue, disso, daquilo. Não sei se essa água tem alguma coisa a ver, mas é uma vergonha isso. Não tem mais, não tem o que, aonde reclamar. Estive na prefeitura, ninguém me deu ouvido, ninguém... E aí